Música 20 municípios da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul firmaram compromisso com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para fazer parte da compra com doação simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos. Nessa modalidade de compra com doação simultânea, os alimentos adquiridos dos agricultores familiares são doados às entidades de assistência social e a equipamentos públicos, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. No total, 700 municípios e 24 estados estão aptos a operar o novo modelo do programa. De Brasília, Ricardo Carandina. Música 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 Música